Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amores, o Bernardo, ele vai provar pela primeira vez, bananinha amassada Amassei bem amassadinha a banana, porque eu morro de medo, gente Talvez mais pra frente eu introduzo a alimentação BLW Mas por enquanto vai ser assim amassadinha Com a Alice até amassada ela se engasgava Então eu, cada mãe, né, tem aí, faz do seu jeitinho E o jeito que a mamãe decidir aí, tá certo, né Eu vou começar a dar O Bernardo, ele fez 5 meses dia 10, né Então, vou começar a introdução alimentar nele com 5 meses Porque pra quem me acompanha lá no Instagram, viu o escândalo O escândalo que ele fez lá por causa da comida Então, o babador fica até grande pra ele, gente Então eu já vou começar a introdução alimentar com ele E eu tenho certeza que vai dar certo Porque ele é muito guloso E vamos ver como que ele vai aceitar banana, né Porque assim, gente, eu já fui dando pra ele Sentir o saborzinho de algumas coisas Tipo um suquinho natural Tipo um suquinho natural Polenta, batatinha, o que mais Enfim, caldo de feijão e ele super amou, gente Ele amou, ele adorou, sabe Então agora vamos fazer aqui Ele ainda não tem pratinho, não tem colherzinha, nada Eu vou ter que comprar essas coisinhas pra ele Eu nem me toquei, eu devia ter comprado lá na cidade Eu esqueci Mas vamos assim mesmo, né, filho E vamos comer, né Ó, a mamãe vai dar bananinha pra você Vamos ver, gente Como que vai ser a reação dele comendo banana Tó Vamos ver Hum, que gostoso Você gostou? É banana, filho Tó Olha, gente Ele gostou Ele gostou da banana Gente, tudo que dá pra ele, ele come Tudo que dá, ele come Opa Vamos devagarzinho Né, filho? Devagarzinho A mamãe tem medo dele se engasgar Esse babador ainda é meio grande pra ele, gente Mas enfim Vai esse mesmo, né Pra quem assistiu o meu vídeo É... Lá no Instagram Tá muito engraçado o escândalo que ele fez lá por causa da comida Lá, gente Que eu não dei pra ele Ele fez um escândalo Porque eu disse que não ia dar mais pra ele Vocês têm que ir lá no Instagram e assistir Tá muito engraçado esse vídeo, gente Muito, muito Tenho medo dele se engasgar Sabe aquele medo? É normal, né, gente É medo de mãe mesmo, né É medo de mãe mesmo E, gente Olha Tá vendo? Sem careta Esse aqui vai ser bom Bom mesmo Gente, cada frutinha que ele for comer Cada frutinha diferente que ele for comer Ou até mesmo salgado Eu vou compartilhar com vocês aqui Também pra mim ter de recordação Que da Alice eu não fiz isso, sabe Eu fui muito criticada Muito bem E no fim não quis compartilhar Mas do Bernardo eu vou compartilhar E ele mesmo pede comida, gente Tá? Não é eu que tô forçando nada Ele mesmo quer, gente A gente não pode comer na frente dele A gente tem que Alguém tem que ficar com ele Pra gente poder almoçar Poder comer Porque se ele ver a gente comendo Ele quer Literalmente ele quer, gente Então a gente percebeu Que tava na hora de dar comidinha pra ele E ele tem muita fome Muita, muita fome E como ele não aceitou, né O leite de lata Eu não vou ficar gastando dinheiro Com outro leite de lata Vai que ele não aceita também Vou dar comidinha Que também vai sustentar bastante ele, né Gente, banana A maçã Eu vou esperar um pouquinho Porque a maçã Ela é meia Eu acho ela meia áspera Então eu vou dar Banana A mãe já muda A mãe já vai mudar Então, né Vou dar mamãozinho pra ele Abacate Eu já tenho abacate aqui em casa Então o próximo vídeo vai ser do abacate E... Enfim, gente Vou testar todas as frutinhas com ele E salgados aqui também Só que vai ser um vídeo específico Só sobre a introdução alimentar do B mesmo Então... Porque às vezes tem pessoas que não gostam, né Então vão assistir Mas a experiência aqui, gente Tá sendo boa, viu Eu quero ver quando acabar o negócio aqui Era uma banana bem madurinha Bem madurinha mesmo, gente Muito madurinha E ele come, gente Olha, ele come, come, come Sem dó Ele nem espera engolir Que ele já pede mais, sabe Não, olha Olha a figurinha esse, Bernardo Comilhão Ele vai ser muito comilhão Muito comilhão Muito Ai, que gostoso Minha mãe Que delícia Essa banana, minha mãe Nossa Gente, me conta aqui nos comentários Como que foi a introdução alimentar Nos filhos de vocês aí Compartilhar a experiência, tá, gente Não vem aí me criticar, não Tá, por favor, meus amores Vamos compartilhar experiências Alegrias, né Porque um filho comer, gente É sério Um filho que come bem É a maior alegria de uma mãe Não existe coisa melhor Do que ver um filho se alimentando Comendo bem Tudo que toda criança come Gente, são poucas crianças que aceitam Sabe, de primeira A introdução alimentar, né E o Bernardo Por enquanto tá sendo assim, ó Gente, vocês tão vendo aí, né Dá-lhe comer Gente, olha aqui tudo que ele já comeu E a Lissa também foi uma criança Assim que ela aceitou muito bem Teve umas coisinhas que ela Opa, tô Teve umas coisinhas que ela não aceitou De primeira Mas depois ela Gente, a Lissa come muito bem Muito bem Ela é uma criança que ela come muito bem Vocês viram aquele vídeo dela Aqui no canal Mas fora que foi um dia Fora os outros dias, né Que ela come demais Muito bem, graças a Deus Tudo que dá pra ela, ela come Ela não Ela não nega nada, gente Nada Se der hoje uma fruta diferente pra ela Ela come Ela aceita Opa Então a Lissa aceitou muito bem, né Assim Eu comecei mais cedo Fazer a introdução alimentar nela Mas Opa Deu um arrepio Deu um arrepio, amor Então vai de criança pra criança, né Gente Tem criança que aceita Tem criança que não aceita Mas deixa a sua experiência Aqui embaixo nos comentários Como que você começou A introdução alimentar Qual foi a primeira comidinha Como que reagiu A gente tá podendo compartilhar Essa experiência E é muito legal Poder compartilhar a experiência, gente Né Porque cada mamãe Tem a sua experiência E a gente tem que aceitar A experiência de cada mamãe A decisão de cada mamãe, né Porque A mãe sabe o que é melhor pro seu filho Tem gente que diz que não, mas Eu quero Isso aqui é a banana do B É a banana amassadinha Que o B tá comendo pela primeira vez Ai, gente, a colher dela Empresta só pra ele comer Então vai lá e pega uma verdinha pra ele Gente, do céu O ciúme Olha o ciúme Então pega uma colher verdinha ali pra ele Tem que comprar a loucinha dele Não, uma pequenininha É uma bebê Uma colher bebê Achou ali uma colher bebê? Aí tem colher bebê Isso Não, essa é tua Posso dar pra ele com essa? Não, essa é muito grande Pega uma colher bebê lá pra ele É O Bernardo Isso, o Bernardo Comendo babador aqui, galera Filho, isso aqui não é de comer, não Calma, eu já vou te dar Isso, essa Aqui, ó, mãe, vai dar Olha lá quem tá na janela Olha lá quem tá na janela Ô, guria Tu só veio aqui pra rapar a comida do B, né? Quem é? Quem é? Vem aqui nessa corra Vê o que que tem ali O que que é? Fala pra mamãe o que que tem ali Leva lá pra mamãe O que que é, filho? O que que é? Banana Olha aqui Quase comi a banana inteirinha, ó Uma banana Botei bem grandinha Ai, meu Deus Opa Foi um engasgo Paixou Tá Eu acho, gente, que agora já tá Agora nesse tempo Já deu, sabe, ó Gente, olha aqui Epa, o prato, a bananinha Mas ele pelo menos vai ficar cheio Agora eu vou dar um banho E vamos ver se ele vai dormir Tem que ser bem amassadinho, ó Gente, você quer mais pedacinho grosso? Ele já se engasgou Gente, eu tenho um medo Um medo Vocês não tem noção Muito medo eu tenho E agora vai ter que começar a dar aguinha pra ele, né, gente? Vou ter que comprar aquela Eu tenho um copinho de água Mas não sei se ele... Ó, acho que ele não quer mais, ó Ele não quer mais, ó Ele não quer mais Mas enfim, ó, gente Ele comeu literalmente quase tudo E essa foi a primeira experiência do Bernardo Comendo banana Que eu botei aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado E aguardem o próximo vídeo Da introdução alimentar do Bernardo E aí Obrigado.